Estudantes de graduação e pós-graduação de universidades e institutos locais e de outras regiões do país, representantes de empresas brasileiras e internacionais e produtores rurais estão reunidos até amanhã no Vale do São Francisco. Eles estão participando do terceiro workshop em irrigação e o quarto simpósio em engenharia agrícola. Os eventos acontecem simultaneamente e são realizados pelos colegiados de engenharia agrícola e ambiental e de pós-graduação em engenharia agrícola da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Já há alguns anos a Universidade, a Univassi com a Codevassi e o Instituto Federal vem promovendo essa discussão sobre as tecnologias ligadas à irrigação e ao uso eficiente de água para fazer uma discussão entre os técnicos de empresas que trabalham diretamente com os equipamentos e os produtores e estudantes da região. Então a ideia é juntar nós da academia com os técnicos que trabalham com o projeto e os estudantes para fazer a integração dos conhecimentos de cada setor. Estão acontecendo palestras, mesas redondas e debates. Entre os temas discutidos estão a atuação do engenheiro agrícola no mercado de trabalho e as novas tecnologias voltadas a equipamentos de irrigação. Todo o assunto de tecnologia de água é muito importante. Eu acho que o Vale do São Francisco pode-se dizer que é uma região irmã de Israel, porque todo o problema que tem aqui tem também Israel e a tecnologia sendo usada aqui é perfeita. É o que está sendo feito da melhor forma possível. Nós chegamos aqui para ver novas tecnologias e influenciar em novas decisões para novos empreendimentos na ampliação dos nossos negócios. De qualquer maneira também é uma maneira de ver que a tecnologia cada vez mais implementa desenvolvimento na área rural, aumentando a produtividade com qualidade. A inovação tecnológica contribui na medida que ela moderniza, traz economia e automaticamente você deixa de desperdiçar o elemento principal que é a água e consequentemente você aumenta a produção e melhora a qualidade dos alimentos produzidos. Os eventos fazem parte da comemoração dos 10 anos da Univasf e estão sendo realizados no auditório multi-eventos da instituição. Eu acho que a irrigação e o workshop de engenharia agrícola servem como embasamento para a minha profissão e como a região, o polo petróleo na Juazeiro, é uma área de fruticultura irrigada, isso vai trazer benefícios à sociedade e ao engenheiro agrícola, o profissional em si, da área de irrigação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti